E ainda aqui no Sexto Batalhão de Polícia Militar, nós também conversamos com o Comandante-Geral da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, Coronel Alarico, que falou a nossa reportagem também sobre a visita aqui em Caicó, sobre essas mudanças que aconteceram de ontem para hoje aqui em toda a região do Ceridó, as mudanças nos comandos do policiamento militar aqui da nossa região. Bem, nós viemos aqui a Caicó, primeiro, visitar aqui o Comando Regional, que é o nosso Comandante, o nosso Coronel Tavares. Nós fizemos uma movimentação de oficiais comandantes de unidades. Nós tivemos recentemente o Tenente Coronel Cirne, por questões particulares de saúde, ele solicitou licença especial para cuidar de si, da saúde. E aí nós tivemos que fazer uma movimentação, não só aqui no Batalhão de Caicó, mas nas unidades subordinadas ao Comando Regional. É também uma forma de oxigenar, é uma forma de fazer uma mudança de gestão, é necessária, não só aqui na Regional 2. Nós estamos também realizando algumas mudanças no âmbito do policiamento metropolitano, policiamento da capital e algumas exceções de Estado maior. Isso é importante que seja feito, é bom para a nossa gestão, bom para a gestão da segurança pública e também fazer uma visita ao prefeito, para trazer para ele a tranquilidade de que a continuidade do trabalho será feita. Nós estamos dando total apoio, como sempre demos aqui, ao Comando do 6º Batalhão, ao Comando Regional, para o policiamento. Trazer também tranquilidade para a população com relação aos eventos, que estamos aí vivenciando os eventos juninos, mês de junho, especialmente aqui em Caicó, que em julho tem a festa de Santana. Dizer para ele que o governo do Estado, através da governadora Fátima, está autorizando o emprego dos policiais militares de folga com o incremento da diária operacional. A gente não pode deixar de cair o policiamento. Os índices de criminalidade vêm se reduzindo. Eu já agradeci a todos os oficiais ali pelo empenho e também que eles transmitissem aos seus comandados, porque o policiamento é feito do soldado ao coronel, ao soldado ao comandante. Todos têm o seu papel, todos têm a sua importância. Coronel, comandante, infelizmente aqui em Caicó nos últimos dias, as últimas semanas, passou por uma onda de assaltos à mão armada, onde elementos, principalmente motos, vêm praticando assaltos, principalmente buscando ouro. Aqui na cidade, inclusive na região, em Currais Novos, tomamos conta ontem de um assalto que rendeu mais de um milhão de reais, também falando em ouro. A vinda do major Valdez, aqui para Caicó, ele que é um policial que já atuou no BOP, tem estratégias. Isso pode dar também uma resposta a esse aumento, vamos dizer assim, ou esse índice que vem subindo nesses últimos dias, pelo menos, de assaltos aqui na nossa cidade e região? Segurança Pública não é uma matemática, né? Nem também uma ciência exata de dizer assim, acabamos com as ocorrências e elas vão perdurar para todos sempre. Infelizmente, a cada momento, a cada dia, vão aparecendo indivíduos, infratores, que vêm em busca, justamente, de materiais para vender e trocar por droga. O resultado das operações realizadas, não só aqui em Caicó, Currais Novos, em toda a região, aqui da Regional 2, vem trazendo bons frutos com relação à prisão de pessoas, de indivíduos, a apreensão de droga, a apreensão de armas e também a prisão, não só de indivíduos aqui da região, como também da Paraíba. Nós temos um bom trabalho, em conjunto, com os policiais militares da Paraíba, que vêm fazendo também um excelente trabalho. Na hora que você prende um, na hora que você tira de circulação, entrega ao Poder Judiciário, aparecem outros. E essas situações que aconteceram, não só em Caicó, como em Currais Novos, estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Em breve, nós iremos prender esses indivíduos, mas a vigilância é constante. Não só a vinda do Major Valdez para assumir o comando do 6º Batalhão, como a ida do Major Adelan, também, que é um excelente oficial, todo mundo conhece aqui em Caicó, indo para o Jardim de Piranha. O Major Medeiros assumindo o trânsito aqui da cidade de Caicó, e o Major Chaves indo para a cidade de Parelhas, e o Major Micael vindo para a Currais Novos, vai dar uma mexida operacional, não que os antecessores não estivessem fazendo, porque o coronel Moacir também é um excelente oficial, ele vai ter que se afastar por problemas particulares, inclusive de saúde, vai se cuidar e retornará. E aí a gente faz outra movimentação também, isso é normal na vida militar. Não é um castigo, não é nenhum tipo de punição, é gestão, a gente tem que fazer isso e ir ajustando. Como os senhores nas suas vidas privadas, a população que está nos vendo, os senhores que são profissionais, estão em uma empresa, outro dia está em outra, isso é normal, mas a população é que sai ganhando. Fiquem cientes disso, sempre a nossa função e determinação é em prol da segurança do munícipe. Comandante, falando de Corrais Novos, estruturalmente é a unidade mais nova da Polícia Militar no Rio Grande do Norte. Ela já está dentro da infraestrutura necessária? Há adequações a serem feitas? Com certeza. Nós temos um concurso que já realizamos a parte escrita, foi suspensa agora, mas estamos recorrendo. Ele vai tramitar. Vamos ter mais 1.158 novos policiais. Ao término desse curso, que são 11 meses, vocês sabem disso, nós iremos recompletar o efetivo. Nós tivemos a visita aqui, por ocasião daqueles ataques, do mês de março, do ministro, onde ele já informou da disponibilidade de recursos. Nós apresentamos um projeto para locação de 200 viaturas, que irão substituir as viaturas velhas. Nós temos mais de 200 viaturas, que estão com mais de 600 mil quilômetros rodados, serão substituídas por viaturas locadas, novas. Então, isso vai facilitar o policiamento, o deslocamento, as operações, e associado, como eu falei, no término do curso, aumentar o efetivo da mais nova unidade, que é a 11ª Companhia na cidade de Parelhas. Uma pergunta, até que, antes dessas mudanças, a gente tem algumas informações que, por causa da falta de diárias, o efetivo aqui do CDDOL teria caído mais ou menos pela metade, de 1.200 para 600 homens. E também a questão de viaturas, por exemplo, a viatura que a Polícia Ambiental dispõe, no final de semana, de quinta a domingo, não estaria mais vindo aqui para a região. O senhor tem alguma informação sobre isso? E vai voltar essa viatura, se porventura não esteja mesmo vindo, né? Vai voltar a dar esse apoio aqui à nossa região? Você está sabendo mais do que eu desses números, de 1.600, de 1.200 para 1.600, para 600. Nós tivemos uma reunião na Secretaria de Tributação, vocês sabem que o secretário Cadu, né, Carlos Eduardo, ele vai assumir a pasta de finanças, né? Então, está se ajustando dentro do âmbito do governo do Estado e o secretário Cadu. Ele tem a metodologia dele, foi apresentada, não só à Polícia Militar, mas todas as secretarias e instituições de segurança pública, com relação ao custeio, né, para funcionar a Polícia Militar e também as diárias operacionais. Eu estava dizendo ali os oficiais, diário operacional é igual ao salário nosso e quando a gente era jovem, a mesada que nossos pais nos davam, né? Então, a gente tem que gastar com responsabilidade, não está deixando de ter diário operacional, mas nós temos que trabalhar com muita responsabilidade com relação aos gastos públicos, né, e o erário público. Nesse mês de maio tivemos uma redução, mas em virtude do que utilizamos durante os ataques, né, no mês de março. E a partir de junho vamos ter policiamento São João em todo o estado, garantido a todas as cidades que solicitarem. E aí, depois do São João, vamos readequar a distribuição das diárias operacionais. É uma questão de gestão, o policiamento, ele continua normal, nós temos efetivo de serviço normal em todo o estado, é uma instituição que está presente nos 167 municípios. A utilização da diária operacional é o reforço, mas nós estamos mandando, inclusive vocês devem ter visto aí, nós estamos com a operação Horus, está aqui em Caicó, quando eu cheguei estava ali na entrada, e também todas as semanas nós estamos enviando a unidade de operações especiais fazendo patrulhamento e abordagem de acordo com a mancha criminal que observamos em todo o estado. Caicó não está com a mancha criminal alta, nem tão pouco com as novas, apesar do que vocês já falaram aí de furtos e roubos e algumas ocorrências, mas dentro do contexto geral de criminalidade está controlado. Nós estamos atentos a isso e, com certeza, com o passar dos meses, iremos fazer a reposição das diárias operacionais, de acordo com a nossa situação orçamentária e financeira.